e fala aí seus barco de beleza com vocês toque mais uma vez e dessa vez como eu pedi iluminação para poder gravar um videozinho que diferenciado para vocês sobre o que esse vídeo mano é sobre uma situação de iluminação que vou voltar aqui na minha área para fazer o polimento automotivo ou terminar de mostrar pra vocês aqui o que mais eu vou utilizar enquanto eu gastei no final do projeto tem as 20 lâmpadas de cróica 10 não para quente 10 não para fria lâmpadas de clóico aqui aqui eu tenho 9 soquetes de clóico porque nós porque os caras não tinham 20 eu comprei tudo que tinha lá tinha apenas 9 depois eu vou passar lá eu vou pegar mais 11 para poder fechar os 20 para não fazer uma ligação em paralela fazer a emenda de derivação mas eu comprei esse adaptador aqui que funciona como esse adaptador de derivação desconectou você vai colocar o fio aqui então o vídeo pra vocês é esse espero que você tenha gostado espero que você tenha entendido qual foi o seu projeto de colocar aqui a iluminação tá depois eu vou fazer o vídeo mostrando pra vocês tudo espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham entendido e fala esses bacuri beleza vocês são aqui mais uma vez e dessa vez é um videozinho daqueles que vocês tanto gosta quando mexe no meu carro quando mexe no meu corsa e hoje vídeo um boxe e vídeo de instalação beleza e aí como é que faz seu carro no corsa essa manopla aqui ó ela já vem com essa entrada aqui ó não sei se ela vai pegar pra vocês aí certinho mas aqui ó que ela hoje tem aquela alavanca aqui ó se engatar então se eu der conta de fazer esse daqui de eu trocar você em casa também vai dar beleza eu sei que eu intuito no vídeo mostrar que eu consigo e que você também eu tive uma ideia aqui de jirico que eu não recomendo isso para ninguém mas vamos ver o que pega que é usar o o maçarico glp beleza tenta aqui ó e se eu vou colocar assim o outro bem aqui tá reto aqui com quem dirige a copa aqui eu acho que é assim mesmo corta molinha e é só apertar é que a chave a linha bem pequenininha não acompanha a manopla aí beleza você tem que ter ela em casa deixa eu ver aqui engatando beleza ré e eu espero que você tenha gostado do vídeo é tem mais vídeos aí que eu fiz mexendo no meu carro tem uma pá de vídeo mexendo vou deixar playlist pra vocês e no final beleza então se vocês gostaram do vídeo se inscreve no meu no canal deixa um like para mim tamo junto e até o próximo vídeo vídeo vou encerrar assim ó e aí e fala aí seus barcos e beleza e vocês estão aqui mais uma vez e como vocês podem ver estou no lugar totalmente iluminado devido a essa exceção que eu fiz para polimentos mas esse não é um assunto se você quiser acompanhar e como que eu fiz o card está aqui se o vídeo não saiu vou colocar depois mas vocês não deixem de acompanhar é hoje o assunto é tampa de válvula beleza e no grau no vídeo mesmo tempo deixa eu ver aqui ela soltos também aqui e muda aqui é a tampa dela aqui em cima essa daqui aquela quadradinha que fecha por completo e a outra é redondinha deixa eu mostrar aqui a outra pra vocês a outra é essa redondinha aqui e essa daqui ela é um pouco mais moderna ela é a que fecha de inteiro aqui junta a líquida para flanges e vou passar aqui ó tem que poder evitar aquele diacho de vazar então aqui ó cuidadosamente vou colocar a tampa maravilha aqui ó a gente que não é tu coloca aqui e aí que negócio aqui é complication aqui colocou tampou já era sem diguem aí o modelo que ficou aí nesse carro aqui que é um pouquinho mais antigo 98 eu achei que ficou da hora tá embleminha aqui maceiro tá ficou a tampa mais moderna bonita tudo certo aí tudo no lugar belezinha então logo mesmo vou fazer as substituições do cabo de vela e trocar o óleo beleza e mais pra frente vem aí também com os projetores no farol projetores Angel Ios então se inscreve aí pra você não perder nada é comenta o que você achou tamo junto e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri